Nós estamos na BR-174B, perímetro urbano, e por aqui um acidente registrado. Nós vamos mostrar agora o veículo que acabou ocasionando, colidindo em uma adolescente que estava em uma bicicleta. Aqui a gente vê, olha, exatamente o local onde houve a colisão. Segundo informações de pessoas que estavam aqui no local, o jovem trafegava na BR-174B, sentido a Vila Bela da Santíssima Trindade. E foi bem nesta esquina, bem próxima a uma borracharia, que a colisão aconteceu. Segundo informações, o jovem que estava na bicicleta seguia, sentido a Vila Bela da Santíssima Trindade, e o condutor deste veículo estacionou e estava tentando entrar na borracharia. Segundo ele, não avistou e a colisão foi inevitável. Nós conversamos com o condutor, o senhor Oséias de Oliveira, ele que deu detalhes de como aconteceu esta colisão. Olha, eu parei ali na esquina, para entrar aqui na borracharia. Quando eu não vi ninguém, beleza, toquei, toquei o caminho para frente, quando eu estou seguindo, quando eu vi dentro de cima o bicicleteiro, eu só parei o caminhão e esperei a pancada, não tinha como fazer mais nada. Se eu toco mais para rir, toda vez eu passava por cima dele, eu mexi alguma coisa, eu fiquei com medo, parei o caminhão, ele bateu e voou do lado, eu parei, tirou o caminhão do caminho já, encostei. Bisciteiro, você não está esperando, acidente, é. Um trem é inesperável, você está no lugar, de repente parou tudo, parei lá na mão, pediu o balão quando eu entrei para a entrada da borracharia, só escutei a pancada dele. Não vi ele rápido mais, não vi, quando eu vi estava em cima mesmo, só segurei o caminhão, ele bateu no cantinho, mais um pouquinho ele tirava, em questão de meio metro mais ou menos, tirava da frente do caminhão. Aquele ponto cego, acredita que tenha sido? Foi de frente, foi bem de frente, vou ir para o facão, não resolveu, normal não tinha ninguém. Aí naquele ponto que você resolveu, não deu para fazer mais nada, só segurei o caminhão um pouquinho, porque se eu toquei o caminhão, pegou-se para machucar mais ainda, né? Eu parei e tirei o caminhão, tentei voltar já para não pegar mais ainda, mas ele vinha embalado demais, o pesqueteiro, ele está ali, ó. Tirei a pesquete do lugar, coloquei no lugar ali, mas é fatalidade, né? Ninguém deseja para ninguém, né? A ornição do corpo de bombeiros que chegou rapidamente e está fazendo os primeiros atendimentos ainda no local. A gente observa aqui uma das pernas, um ferimento bastante grave, no momento chegou, a gente acredita que seja a mãe deste adolescente, identificado como Gustavo, ele ainda está uniforme escolar e aqui no local a gente acredita que a mãe dele, aparentemente é a mãe, algumas pessoas que conhecem este adolescente e o corpo de bombeiros fazendo este primeiro atendimento para encaminhá-lo ao Hospital Vale do Guaporé. Após o acionamento referente à ocorrência, chegamos no local, conseguimos constatar a situação e de imediato fomos avaliar o jovem. Vimos que ele tinha um corte contuso, bem na altura do joelho, um pouquinho abaixo, e vimos que era um corte profundo. A princípio a gente não pôde verificar ao correto se haveria uma fratura, apenas com a equipe médica para saber se vai haver uma fratura no local. De imediato eu já deixo até um alerta ou uma atenção à população referente às situações que aconteceram. Caso aconteça algum acidente, se porventura você que está assistindo não consegue fazer nada, pelo menos não deixe comentários, se vê alguma ferida, não tenta agravar a situação, porque a vítima está no estresse psicológico neste momento. É preferível, se você não sabe fazer nada, também não fale nada. E aos que sabem fazer alguma coisa, se prontifique. Assim como o rapaz se prontificou com a gente lá, a gente está reduzido no momento a guarnição, estava trabalhando em dois, um rapaz se prontificou para poder estar ajudando a vítima, isso é muito bom para a gente. E mais uma coisa que é bom relembrar, que o Gustavo, o jovem, ele é um bombeiro do futuro. E no momento ele deixou bem, ele estava bem calmo, bem consciente do serviço que a gente estava fazendo. Por mais que estava a gravidade no momento, ele não se preocupou em escutar as pessoas ao redor, ele simplesmente escutava a gente e conversava com a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.